Olá, aqui é a Tuan, bom dia! Hoje nós vamos ter mais uma aula, nossa aula de Geografia, bom? Da unidade 3, nós vamos dar início sobre migrações no Brasil. Aí vocês vão acompanhar da parte da 58 a 69, tá certo? Tem uma aula de slide para vocês acompanharem e a professora Carol vai fazer com vocês a explicação, bom? Uau! Então vamos lá, Tuan, a primeira coisa eu quero que vocês abrem aqui na página 58 e 59. Nós vamos ver algumas imagens da cidade de Blumenau, que fica em Santa Catarina. Quando vocês abrirem essa imagem aqui, eu quero que vocês percebam a estrutura das casas, os telhados. Quando vocês olham essas casas, a estrutura, vocês acham que tem alguma coisa diferente? Tem sim! Ela parece uma casa em estilo europeu. Vocês sabiam que na Europa as casas têm um telhado mais inclinado assim? Porque como nesses países chove tem muita neve, chove bastante também, é feito com os telhados mais inclinados para que caia neve, entendeu? E por que será que em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nós temos bastante construções assim? Vamos aprender um pouquinho? Então vamos lá! Primeiro, vamos abrindo o livro, a professora vai explicar e depois eu peço que vocês façam uma leitura. Primeiro eu quero falar para vocês sobre a migração. Então nós aprendemos que os imigrantes saem de um lugar da terra em que ele nasceu, terra natal, e vai morar em outro lugar. Por exemplo, nós vimos na unidade anterior que a população no Brasil cresceu, porque muitas pessoas vieram de outros países e chegaram para morar no Brasil. Lembra que eu falei para vocês, eu comentei aqui em uma aula sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo? Lembra que eu disse que quando nós olhamos no álbum de figurinhas, nós encontramos uma mistura de raça no time brasileiro? Porque é assim, desde a história lá de quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, só houve uma mistura de raça e muitos imigrantes vieram para o Brasil. Vieram chinês, bolivianos, africanos, japoneses, italianos, enfim, muitas pessoas. Vamos contar um pouquinho disso agora. Vamos aprender o que é um movimento migratório. Está lá na página 62. Eu vou explicar e depois eu peço que vocês vão fazendo a leitura. O movimento migratório acontece quando uma pessoa se desloca de um lugar e vai para o outro. E isso envolve vários fatores. Por exemplo, trabalho, melhores condições de vida, emprego, um lugar que tenha mais infraestrutura, que tenha boas escolas para oferecer aos filhos, que tenha hospitais bons para atender a população. Vários fatores também ocorrem, por causa de fenômenos naturais, por exemplo, em nosso sonho desse país, porque aqui tem muito buracão, aqui tem muito terremoto e existe isso também. Muitas pessoas saem da sua terra natal e vão buscar outros lugares por isso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Por que a população brasileira cresceu tanto assim? Eu anotei aqui, este ano, 1840. Em 1840, é estimado que no Brasil vivia mais ou menos 14 milhões de pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 210 milhões. E nesse tempo, a população brasileira era mais entre brancos, que eram os colonizadores, que vieram da Europa, de Portugal, os indígenas, que já eram nativos daqui, e os africanos. E como vocês sabem, eles foram, eles trouxeram eles lá da África para realizar trabalho aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Essa população vivendo aqui no Brasil, houve uma mistura de raça e aí começaram a nascer nos parques. Por que? Houve uma mistura entre brancos, indígenas e os africanos. E aí essa mistura total que é característica da população brasileira. Depois disso também, vieram muitas pessoas para o Brasil. Vamos voltar um pouquinho da história. Aliás, hoje, dia 15, no dia 13 de maio, é o dia que foi feita a abolição da escravatura. Depois da abolição da escravatura, a gente sabe-se que acabou o trabalho escravo no Brasil e precisava-se de um monte de obra para trabalhar nas lavouras e na agricultura. E daí o que foi feito? Foi buscado em outros países imigrantes para que pudesse trabalhar no lugar dos escravos. Então, buscaram muitos japoneses, buscaram italianos, buscaram muitos filhos, buscaram até mesmo europeus de vários países para trabalhar aqui no Brasil, nas lavouras e na agricultura. E isso fez com que mais imigrantes e mais misturas de raças acontecessem. Entenderam? Bom, então, depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, muitos portugueses também vieram a trabalho para viver no Brasil. E eles ocuparam essa região aqui, ó, do Rio de Janeiro, Santos, o litoral de São Paulo. Os japoneses, os italianos que vieram para trabalhar no Brasil, substituindo a mão de obra escravos, também vieram para lá fora. Eles também ocuparam mais essa região aqui, porque aqui que era rico e aqui onde tinha agricultura de café. Também vieram os italianos, os alemães, muitos europeus. E os europeus vieram, sabe, para trabalhar com a região? Para essa pontinha aqui, ó, para a região sul. Por isso que eu mostrei para vocês, lá no comecinho da Unidade, aquelas casas, não é? Que tem características de casa de país europeu, com um telhado diferente. E isso fez com que o Brasil acabasse tendo culturas diferentes. Vocês já repararam quando vocês vão viajar, ou vocês conhecem alguém de outro estado, que eles têm sotaque diferente? Eu, por exemplo, eu já fui viajar para o Rio Grande do Sul e eu amei. É lindo. E as pessoas têm um sotaque diferente lá. Eles falam meio cantadinho. E até a característica da pele das pessoas lá são diferentes. Muitas pessoas com uma pele muito clara, cabelo clara, olho clara, porque muitos são descendentes de italiano, são descendentes de alemã e têm um sotaque diferente. Além disso, comidas típicas de outros países. Nós temos massas, nós temos muitas comidas, não é verdade? Costumes e as construções, como vocês viram lá no início da Unidade. E isso fez com que o fluxo das regiões do Brasil fosse crescendo muito mais. Mas, peraí, até agora eu falei para vocês sobre a ocupação nessas regiões aqui, né? E as outras regiões? Como foi feito esse movimento migratório no Brasil? Foi feito um investimento do governo para ocupar regiões que ainda não tinham muita população. Por exemplo, a região Norte e a região Centro-Oeste foi feito um trabalho do governo. A região Centro-Oeste, por exemplo, foi escolhida para ser nosso capital. E a região Norte foi levada em indústria, um povo industrial para lá e também em hidroeléctricas. Entenderam? Atualmente, também temos a região Nordeste. A região Nordeste, enfim, ela era mais adequada pela população da sua região vitorânea. Hoje, o governo investe na sua infraestrutura e também estão mandando indústrias para lá, para que pessoas também possam morar lá e tenham uma condição de vida melhor em termos. Então, aí, nós vimos que o Brasil é feito também de vários imigrantes e pessoas de vários países vieram para cá. Isso faz com que a nossa cultura seja rica e tenha essa triste geração de raças, entendeu? Nós vamos ficar por aqui, hoje, na extra unidade, na unidade 3, unidade nova. Dessas páginas 58 a 69, vocês vão ver que tem algumas atividades. Eu peço que vocês se realizem todas para a gente falar até com vocês na aula ao vivo depois. Eu agradeço a vocês. Vamos continuar com essa novidade na próxima aula. Muito obrigada. E aí